E você, da fé, é a tua vida, mas é assim que você A gente não tem essa burra, mas é a tua serra, mas é a tua serra Ei, jo, muitos da chave já foi eu e você tá na minha Eu, 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 eu Ei, jo, muitos da casa já foi aí e você tá na minha Eu, 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 eu A CIDADE NO BRASIL E aí, tchau! E aí